Três pontos de contagem de veículos foram instalados recentemente, um na PR-445 e mais dois na BR-369. Apesar do aviso indicar que o ponto está fazendo apenas uma contagem de veículos, o questionamento dos motoristas é o que será feito com esses dados. No próximo ano, a licitação das concessionárias precisa ser refeito. Diante dos pontos, a preocupação dos motoristas é que seja instalada uma nova praça de pedágio. Segundo o vereador João Mardigo, o governo do estado divulgou cinco novos pedágios para o próximo ano, dois deles aqui na região norte paranaense. Nós estamos aí prestes a fazer a renovação dos contratos. Essas empresas não vão poder mais fazer a renovação e sim a licitação, vai ser uma nova empresa. Mas por que eles estão contando isso? Hoje existe um projeto a nível de governo estadual, onde vai ser criado mais cinco praças de pedágio. E uma dessas praças de pedágio vai ser aqui na PR-170, que liga a Rolândia a Porecatu. Vai ter uma praça de pedágio aqui, a mais próxima nova. E as outras vão ser espalhadas aí por toda a região. Então a gente fica preocupado porque vai vir aí mais uma bomba para as pessoas, para quem tem motorista e que utiliza as rodovias aqui do Paraná. Bom, João, e a gente vê que assim, né, você faz parte do movimento Tarifa Zero. Você e outros representantes têm lutado aí para tirar essa praça de pedágio ou tornar essa praça de pedágio entre Arapongas e Rolândia mais justas. Enquanto isso, o governo do estado está trazendo mais praças para cá? Como que é? Como você se sente sabendo que está lutando por uma causa e sendo que outras praças estão vindo? Infelizmente, parece que são poucas andorinhas lutando contra uma coletividade maior. E infelizmente aí o poder hoje emanado para nós é pouco. Mas nós vamos continuar essa briga, principalmente aqui na praça de Arapongas. Que nessa próxima renovação nós queremos e vamos lutar para que o morador de Rolândia não volte a pagar esse pedágio para ir até a cidade de Arapongas ou para frente. Ô João, o que a população pode fazer, né, diante dessa iniciativa aí do governo de colocar mais cinco praças de pedágio? De que forma a população pode manifestar essa insatisfação com o governo do estado? Hoje, através das redes sociais, falando da indignação disso. Que só dessa forma vai chegar para os governantes maiores e eles vão ver que estão prejudicando as classes menos favorecidas.